Música Professores e alunos de escolas e universidades podem participar do concurso Desenho, Redação e Artigo promovido pelo Museu da Imprensa. Os interessados devem produzir textos ou desenhos de acordo com o nível de ensino. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os participantes devem fazer um desenho com o tema Ayrton Senna visita o Museu da Imprensa. Já para quem estuda do sexto ao nono ano, a seleção será entre redações sobre o cantor e compositor Dorival Caymmi. Para o ensino médio, o tema da redação é a obra de Ari Barroso. E para quem está na universidade, a participação é com um artigo sobre a importância dos museus na formação cultural do país. Os ganhadores recebem uma caderneta de poupança. As inscrições dos textos e redações vão até o dia 31 de dezembro. Saiba mais na página do Museu da Imprensa. De Brasília, Carolina Rocha. Saiba mais na página do Museu da Imprensa. Saiba mais na página do Museu da Imprensa.